Música Dá-me asas, meu Deus, pra voar Mergulhar neste mar de ilusão Quero amor, muito amor pra amar Que me faça vibrar de emoção Emoção da vida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Pra viver a vida Vida dividida Que acima de tudo Eu vi pra você De que forma vai sobreviver Este amor que, meu Deus, pois nasceu Se os olhos, às vezes, não dormem Na esperança de um novo dia Emoção da vida Emoção da vida Vida dividida Que acima de tudo Me trouxe você Pra viver a vida Vida dividida Vida dividida E acima de tudo Eu vi da você Vida dividida Vida dividida